Eu sou o Grutera, estou aqui no Tunel das Barricas, do Esporão, a convite do Vasco, do Dorão, que nos propôs vir para aqui gravar um disco. Vamos gravar o disco pela noite dentro, vamos tentar ser o mais breves possível e o mais realistas possível, sem grandes artifícios, para a coisa sair mais ou menos crua, que é o que nós pretendemos. Este sítio apareceu como um encaixe ótimo, no que neste momento para nós é a ideia do álbum. Não controlamos tudo, não sabemos ao certo qual é o resultado, vamos deixar o sítio falar um pouco por nós também. O porquê do Alentejo? Porque por ser um sítio tipicamente português, assim como na minha perspectiva a guitarra, e já há uma certa Portugalidade na música tocada com guitarra a solo, felizmente. E penso que isso joga muito bem com o Alentejo, com o produto que é o vinho e com toda a gastronomia da zona, para além de termos aqui condições acústicas que seria difícil de ter fora de uma adega. O resto-nos agora a nós tentar transparecer aquilo que sentimos quando estamos aqui é isso, tentamos fazer em cada música, em cada obra. Música 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 Música